Galera, muitas dicas e truques para smartphones da Motorola. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, onde eu vou fazer um tutorial sobre smartphones da marca. Então ó, já deixa teu like, deixa aqui na zona de comentários se vale a pena ou não eu continuar trazendo conteúdos sobre smartphones da Motorola. Se vocês curtirem, pode deixar que eu vou trazer. Então bora começar pelo básico, já que esse aqui é o primeiro tutorial sobre smartphones da Motorola. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Bom galera, vamos começar aqui por um dos truques mais antigos dos celulares da Motorola que é você poder chacoalhar ele desse jeito para a lanterna acender ou apagar. Isso aqui pode até parecer besteira para quem nunca usou um telefone da marca, mas eu preciso ser sincero galera e contar para vocês que eu já usei isso aqui várias vezes, principalmente à noite, quando eu não quero acender as luzes de casa para não acordar minha mulher, enfim. E você pode acessar essas configurações rapidamente aqui no menu de gestos e chegar aqui para baixo até encontrar lanterna rápida. Se isso aqui não estiver ativado, é só você clicar em ativar para poder acender a lanterna desse jeito. E você pode clicar aqui também em configurações e ativar ou desativar a vibração aqui do sistema quando a lanterna for ativada. Tudo bem? Então chacoalhando aqui o aparelho, acendeu, chacoalhou de novo, apagou. Isso aqui é um dos truques mais antigos dos celulares da Motorola e eu não sei se eles têm patente sobre isso, mas eu acho que várias fabricantes deveriam usar esse recurso aqui também. Próximo truque que eu quero mostrar para vocês e que rapidamente se tornou um dos meus favoritos aqui nos celulares da Motorola, galera, é o seguinte, entra aqui em configurações, arrasta até o menu gestos de novo, a gente vai fazer várias coisas dentro desse menu aqui, tá bom? A gente vai arrastar até o final e você vai clicar em virar para não perturbar. Desse jeito, quando você bota seu telefone de tela para baixo em cima de alguma superfície, automaticamente ele muda para o modo não perturbe. Então você pode usar isso aqui como um rápido artifício para colocar o seu telefone de forma silenciosa no modo não perturbe para você não ficar recebendo ligações, notificações e coisas do tipo. Então você está com o seu telefone aí, é só botar ele para baixo, não perturbe, já vai estar ativado, beleza? Próximo truque, galera, adivinha só, vamos entrar de novo aqui no menu de gestos. Eu começo a imaginar que a Motorola é uma das fabricantes que está fazendo melhor uso desse sistema aqui de navegação por gestos, porque tem muita coisa bacana aqui dentro. Mas bom, vamos lá, a gente vai acessar o menu barra lateral e várias fabricantes têm esse recurso aqui. Na Samsung se chama Painel Edge, você também tem algo parecido na Realme, que basicamente é a possibilidade de você alocar alguns atalhos aqui nesse painelzinho que fica oculto na sua tela, aqui na lateral dela. E você ainda pode entrar aqui em configurações e como vocês podem ver, eu botei alguns aplicativos que eu uso com muita frequência aqui nesses atalhos, mas você também pode botar aqui algumas ferramentas e até mesmo anexar contatos aqui nessa barra lateral. Quando você clica em mais configurações, você ainda pode escolher se esses aplicativos eles vão ser abertos em tela cheia, que é o que normalmente acontece com qualquer outro aplicativo que você vai abrir, ou então em forma livre. Por exemplo, vou abrir aqui, deixa eu ver, o Instagram. Percebeu? Ele abriu aqui em formato de pop-up, então eu posso inclusive fechar aqui essa janela, vou marcar agora abrir em tela cheia e olha a diferença. Bom, aqui é o clássico, né? Abrimos aqui o aplicativo naturalmente em tela cheia. Então, a barra lateral é uma mão na roda, sugiro que vocês entrem aqui inclusive no menuzinho dela para que vocês vejam qual ação você quer executar. Se é abrir um aplicativo ou se é escolhendo aqui algumas ferramentas, como por exemplo voltar para a tela inicial, chamadas recentes, gravar tela, tirar print, enfim. Muito bacana aqui essa barrinha lateral dos celulares da Motorola também. Esse próximo truque agora é um easter egg para pessoas que têm celulares dobráveis da Motorola. Então, eu tenho aqui um Razer 40, então vai funcionar se você tiver um Razer 40 Ultra também, que é o seguinte, ó, a gente vai puxar aqui o painel rápido, vamos puxar mais uma vez. E eu já deixei aqui alocado, mas se ele não tiver aqui, o ícone que eu vou mostrar, é só procurar nessa lista, tudo bem? Mas a gente vai clicar aqui em Razer Retro. E automaticamente o seu celular da Motorola, ele vai adotar aqui o padrão, até a musiquinha, galera, ele vai adotar aqui o padrão dos celulares mais antigos, como o V3, que muita gente teve. E você pode digitar aqui normalmente, beleza? Você pode adicionar aqui ligações recentes, mensagens, clicar ali nas configurações, por exemplo. Muito legal isso aqui, Bluetooth, muito bacana, cara. Isso aqui é um easter egg muito maneiro que a Motorola botou. Inclusive, essa é uma forma interessante de você, digamos assim, diminuir o seu tempo de tela, já que basicamente se você não quiser acessar aplicativos com tanta frequência, que tomam muito o seu tempo, como os aplicativos de redes sociais, deixa teu telefone aqui nesse modo V3 e acabou, sabe? Você não tem acesso rápido a eles. E aí caso você queira sair, é só ficar segurando aqui no botão de desligar, e aí ele vai fingir que tá desligando ali o V3 e volta pra sua launcher padrão. Muito bacana esse easter egg aqui, eu gostei demais. Outro truque aqui, galera, que já é um bom e velho companheiro dos usuários de Motorola há muito tempo, é você virar pro lado e pro outro o seu punho pra abrir a câmera do seu celular. E é claro, existem ainda algumas configurações que você pode fazer, vou entrar aqui no menu de configurações e adivinha só, menu de gestos mais uma vez. Até o final da tela, vamos clicar aqui em câmera instantânea. E aqui você pode ainda clicar em configurações e personalizar, se você quer, por exemplo, escolher automática, então se você girar na vertical o seu telefone, ele abre a câmera de selfie, e girar na horizontal, abre a câmera traseira, ou você pode deixar aqui simplesmente traseira ou frontal marcadas. Beleza? Então isso aqui também é uma mão na roda, então se tá, ah, quer tirar foto de alguma coisa rápida, é só, oba, abriu a câmera, tirou a foto e acabou, já registrou o seu momento. Mas e aí, você tá curtindo as dicas até agora? Então faz o seguinte, ó, deixa teu like e clica no botão de se inscrever, porque essa é a única forma de você continuar recebendo conteúdos como esse todas as semanas. E ó, se você quiser de fato ajudar o canal e fortalecer meu trampo, é só clicar no botão seja membro logo aqui abaixo do vídeo, pra se tornar um membro do canal e me ajudar a continuar trazendo conteúdos com tanta frequência quanto a gente tem trazido aqui pro canal toda semana, combinado? Tendo dito tudo isso, de volta agora pro que interessa, de volta pro conteúdo. Bom galera, a nossa próxima dica é de segurança, então presta muita atenção, porque isso aqui é legal, tá? Todo telefone da Motorola vem com esse aplicativo aqui pré-instalado, o aplicativo Moto, que é como se fosse uma central de gerenciamento dos recursos exclusivos, né, que o seu celular da Motorola, ele tem pra te oferecer. E a gente vai entrar aqui na aba de segurança, e aqui dentro você vai selecionar a opção pasta segura. Essa opção aqui, essa pasta segura, na verdade, é muito interessante, porque é um local protegido pra qualquer tipo de dado confidencial que você queira colocar lá dentro. Dá pra você botar aplicativos, mídias, enfim, isso aqui é uma mão na roda, e você pode inclusive mascarar os ícones dos aplicativos pra ocultar a sua pasta segura. Então, por exemplo, eu vou botar aqui a minha digital, que ele inclusive pede pra autentificar pra eu entrar aqui dentro, e aqui ele já vai te pedir pra você colocar um tipo de bloqueio aqui na pasta segura, que pode ser uma senha, um PIN ou um padrão. Logo depois, você vai poder definir um tempo limite aqui pra pasta segura, ó. Você pode fazer com que ela bloqueie automaticamente depois de um período de inatividade. Então, você vai clicar aqui em entendi, vou botar aqui 5 minutinhos. Vou voltar mais uma vez. Aí agora, eu posso clicar aqui no botão de mais, selecionar, por exemplo, aplicativos ou arquivos, vou botar aqui a carteira do Google só pra dar o exemplo, e vou clicar aqui no OK, ó. Aí pra manter a segurança, desinstale o app original. Então, basicamente, é como se ele fizesse uma partição segura dentro do seu telefone. Você pode apagar ele de fora da pasta segura, que ele vai continuar aqui dentro, combinado? Então, isso aqui é um recurso de, sabe, de segurança muito importante pra você usar aí pra aplicativos de banco, enfim, coisas que sejam sensíveis no seu aparelho. E olha, a nossa próxima função de segurança que eu tenho que passar aqui pra vocês é o layout de pin embaralhado. Então, quando você ativa esse recurso, toda vez que você desbloquear ali a sua tela, clicar ali na tela pra desbloquear, na verdade, ele vai embaralhar o padrão numérico pra que caso alguém esteja ali olhando por cima do teu ombro, sabe, tentando adivinhar qual é o código, qual é o pin do seu telefone, os números vão estar sempre em posições diferentes, então a pessoa fica com mais dificuldade de adivinhar qual é a senha do seu smartphone. Então, isso aqui é bem legal, recomendo que vocês ativem aí também. Bom, na sequência, adivinha só pra onde nós vamos? Mais uma vez, configurações, e você acertou aqui, se disse, o menu de gestos. Aqui, nós vamos clicar na opção captura da tela com três dedos. Você sabe, né, todo telefone hoje em dia, se você apertar aqui o botão de liga e desliga, mais um botão aqui de volume, você faz um print screen. Entretanto, eu gosto dessa abordagem aqui da Motorola, de que quando você ativa aquele recurso, basta você ficar segurando aqui com três dedos na tela pra que ela possa fazer aqui uma captura. Eu gosto disso, é uma forma bem simplificada, e você usa, mesmo que você não esteja, sabe, usando as duas mãos com o telefone ao mesmo tempo. Então, eu gosto disso aqui, acho legal, acho que vale a pena você testar e ver se funciona aí pra sua rotina, sabe? Tirar prints com três dedos na tela. Funciona sempre muito bem, e é isso. Fica aqui o menuzinho pra você editar ou compartilhar. E já que nós estamos aqui no menu de gestos, vamos clicar em acesso rápido, isso aqui basicamente desbloqueia aquela função de você tocar atrás do seu telefone pra fazer alguma coisa. Clicando em configurações, você define qual vai ser a função. Você pode tirar aqui uma captura de tela, gravar a tela, escolher qualquer aplicativo aqui da sua biblioteca. Vou botar aqui pra abrir a calculadora, né? Que é uma coisa que todo mundo acaba usando uma hora ou outra. Então, vou botar aqui, abrir a calculadora. E vamos lá, vou tocar aqui duas vezes bem rapidinho. E pronto, a nossa calculadora abriu. Beleza? Então, funciona direitinho. Testa aí e me diz o que você achou. Próxima dica, faz o seguinte. Entra nas configurações e agora vamos em som e vibração. Aqui dentro, clica em Dolby Atmos. E se isso aqui não estiver ativado no seu aparelho, por favor, ative o Dolby Atmos no seu aparelho celular, porque isso aqui basicamente vai fazer com que o som do seu aparelho melhore bastante. Beleza, galera? Então, clicando aqui em configurações, você pode inclusive fazer algumas personalizações. Então, testa aí e vê se de fato fica bacana. Você pode inclusive fazer aqui uma equalização totalmente personalizada para o seu estilo e para o seu gosto musical específico. E agora vamos voltar, adivinha para onde? Sim, para o botão aqui, para o menu de gestos, galera. Bora fazer o seguinte agora. Vamos descer até encontrar aqui a opção Controles de Mídia. E aí você pode utilizar os botões aqui de volume para avançar ou retroceder uma música, uma mídia que esteja sendo reproduzida aí no seu aparelho. Tudo bem? Então, quando você está tocando uma música, assistindo um vídeo, você pode ficar aqui com a tela bloqueada, apertando os botões para avançar ou retroceder. Tudo bem? Então, teste isso aí porque é bem legal também. E ainda falando aqui sobre botões, bora clicar aqui na tecla lateral, nas configurações da nossa tecla lateral. Você pode usar aqui o assistente digital do seu aparelho, por exemplo, o Google Assistente, que é o que eu estou utilizando aqui agora, ou você pode botar aqui para o seu telefone abrir o menu de liga e desliga, que teoricamente é o padrão, que eu acho que a maioria das pessoas acabaria utilizando isso aqui de fato. Se você deixar aqui em assistente digital, você pode inclusive fazer a personalização aqui da duração dessa pressão. Eu vou deixar aqui o meu telefone como menu de liga e desliga. E para fechar com chave de ouro, galera, tenho duas dicas aqui de câmeras para vocês. Abrindo aqui o aplicativo de câmera e lá no topo da tela, clicando em configurações, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Entra aqui no menu métodos de captura e aí eu sugiro que você deixe ativado selfie com gesto e detector de sorrisos. Dessa forma, o seu aparelho consegue te fotografar automaticamente se você mostrar a palma da mão para a câmera ou então caso ele perceba que você começou a sorrir. Então isso aqui é uma função bem interessante que eu gostei também de deixar ativada. Nessa sequência, se você não quer que seu telefone fique fazendo aquele somzinho de captura toda vez que você tira uma foto, é só você desativar isso aqui. Esse som de captura, esse menuzinho, esse toggle aqui que eu desativei. E para fechar, assistente de captura entra aqui e, olha, ativa essas duas opções, linhas de enquadramento e nível. Porque aí, dessa forma, você vai ter esse jogo da velha e também essa linha aqui que te mostra se você está nivelado ou não com o seu aparelho. E aí as suas fotos, obviamente, elas nunca mais vão sair tortas. Bom, pelo menos deveria nunca mais sair torta, né? E aí, curtiu? Bom, galera, agora chegou a vez de vocês deixarem aqui nos comentários se eu esqueci alguma dica, algum truque que vocês acham que valha a pena comentar com a comunidade, sabe? Para a comunidade se fortalecer de uma forma geral e todo mundo ficar por dentro. Deixa teu like também, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Gabriel Miranda. Por hoje eu vou ficando por aqui. Forte abraço e tchau! 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 Tchau!